O que é o dia 2 de outubro? O que é o dia 3 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 de outubro? O dia 3 de outubro? O dia 4 de outubro? O dia 4 de outubro? O dia 4 de outubro? Não sente mais? Não. Não, não pode pisar, tem que cuidar dele. Se não. Agora que você colocava a espátula, parecia que não ia doer. Aí quando chegava um pouco mais pra frente, ai que dor. Não é, dói mesmo por causa da carne esponjosa, né? Prontinho. Aí semana que vem, semana que vem, não tem, semana que vem ele já tá cicatrizadinho, daí a gente coloca um anteparo aqui. Isso daí foi porque cortou mal cortado. É, cortou errado a unha. Agora não tá bom, né? É porque agora já pegou o anestésico. É. Porque ele é creminho, né? Então ele vai entrando aos poucos na pele. Conforme vai abrindo o machucado, ele vai entrando. E aí, ó, tirar. Nossa, eu ia tomar a farmácia inteira, gente. Não ia melhorar. Eu já tinha tomado, eu tinha tomado, eu tinha tomado, eu pedi o outro, eu saí pra cima, eu ia entrando, tá? Cheira o estômago, gente. Prontinho. E aí, Cida, como foi a recuperação? Ah, tá tranquilo, né? O alvo já parou de doer, conseguiu fazer os curativos certinho. Sim, sim. Mas não, não, não. Acho que no outro dia tava dolorido porque mexeu, né? Uhum. Mas não pra... Tela agonia que tava. Que quer dizer que tava... Não dói nada? Não. Não dói nada, não dói nada. 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 Não dói nada. Tchau, tchau. Agora, Cida, a gente vai colocar uma fibra de memória pra corrigir o formatinho dela, tá? Senão ela vai crescendo aqui e vai encravando de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.